Uma festa de casamento terminou em tragédia na Índia. O muro e uma cobertura de metal caíram no local da cerimônia após uma tempestade. O incidente ocorreu em Bharatpur, no estado de Rajastham, e deixou dezenas de mortos e feridos. A parede tinha cerca de 4 metros de altura e 27 metros de comprimento. Os convidados se aglomeravam sob a cobertura de metal quando o muro desabou. Segundo a agência Press Trust of India, bancadas para servir refeições foram dispostas ao longo do muro, o que pode ter forçado a construção. Os colapsos de edifícios são comuns na Índia, especialmente durante a estação de chuvas. Um afluxo maciço de pessoas para cidades em busca de empregos e uma escassez de habitação de baixo custo movimenta a construção de edifícios ilegais em todo o país, muitos deles com material de baixo padrão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.